É Seguro Deixar Sua Luz Brilhar, por Shanta Gabriel Estamos utilizando a sabedoria compassiva e a temporal das mensagens de Gabriel para fornecer uma visão e inspiração que podemos aplicar todos os dias de nossas vidas. Esta pequena, mas poderosa mensagem do Arcanjo Gabriel pode ajudar a todos nós em nossa caminhada pelo mundo. Abre aspas. É Seguro Deixar Sua Luz Brilhar, fecha aspas, por Arcanjo Gabriel. Esta é a mais curta das mensagens de Gabriel e ainda uma das mais profundas. Toda vez que eu a leio, meu coração expande com sabedoria arcangélica e inspiração divina para uma vida fortalecida. Esta é uma afirmação de segurança que pode ser usada a qualquer momento para trazer a você uma sensação de graça e proteção. Fui apresentada ao conceito de afirmações de segurança pela primeira vez em 1988. Em 1988, elas têm sido muito úteis para me tornar mais fortalecida em meu corpo físico e no mundo. Por anos, nunca me senti segura em meu corpo. Realmente, não parecia que a Terra era um lugar benevolente ou seguro para eu viver. Mesmo sabendo que havia me oferecido para estar neste planeta durante esses tempos desafiadores de despertar, Durante toda a minha vida senti como se eu fosse uma espécie de alienígena. Até comecei a questionar a sabedoria de permanecer em meu corpo. Fui treinada para começar a dizer afirmações de segurança. Comecei com É seguro estar no meu corpo. Isso foi surpreendentemente bom, então comecei a diversificar como É seguro ser quem eu realmente sou. É seguro falar minha verdade. Isso realmente começou a me encorajar. Então, finalmente, recebi a orientação do Arcanjo Gabriel. É seguro deixar sua luz brilhar. Foi uma grande revelação, porque vi que ao me proteger, Não permitia que a verdadeira essência do meu mais divino e autêntico eu Irradiasse para o mundo. Não importa que história de vidas passadas me fez sentir Que não era seguro mostrar esse lado mais vulnerável de mim. Tornou-se mais importante para mim mudar para permitir que o verdadeiro esplendor da luz divina Se expressasse no mundo através de meu ser. Demorou muitos anos para fazer isso. Eu gostaria de poder dizer que foi uma reviravolta imediata. Os padrões antigos podem levar algum tempo para serem abandonados. No entanto, o que descobri é que quando me permitia revelar e expressar Minha natureza amorosa mais autêntica, mais feliz ficava. Os tempos em que vivemos exigem que nos abramos para um reino maior de consciência. Precisamos lembrar que não é apenas seguro deixar nossa luz brilhar. É imperativo para a evolução da consciência na Terra. Quanto mais luz divina brilha no mundo, mais o planeta e todos os seres que compartilham este mundo são elevados. A luz divina carrega a expressão do amor e da inteligência de Deus De que cada um de nós precisa com tanta urgência. Para que todos vivam em verdadeira harmonia e para que a paz prevaleça na Terra, Por favor, saibam que é verdadeiramente seguro deixar sua linda luz brilhar. Aqui está minha oração por todos nós. Presença divina Obrigada por me ajudar a me tornar um farol de luz divina radiante no mundo. Que eu relaxe em meu ser verdadeiro e mais amoroso e permita que esta luz de puro amor brilhe através de mim para os outros. Que eu realmente saiba que o bem-estar é minha única realidade e que estou segura porque estou sendo carregada por um amor que nunca acaba. Eu sei em meu coração que estou sendo sustentada nas asas da luz divina, enquanto compartilho este tempo com os outros. Ajude-me a ser aquela que tem coragem de sorrir primeiro. Que eu esteja disposta a caminhar pelo meu mundo com o coração aberto. Peço para demonstrar bondade amorosa não importa com quem esteja interagindo. Que todos os seres saibam que estamos verdadeiramente conectados como família. Que toda a humanidade abra seus corações para permitir que sua natureza mais eterna, capacitada, autêntica e divina, irradie luz e amor dentro e ao redor deles em todos os momentos. E que possamos também ser receptores poderosos, agindo em confiança e sabedoria, enquanto nos permitirmos ser preenchidos com a maior luz que o mundo já conheceu. Que assim seja, seja assim. Amém. Blog de coração a coração, tradução e locução, Maria Estela Lecoque Miller. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL